Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá, olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Vamos tentar? Não, eu não consigo. Imagina, jamais. O Lombardi tem dificuldade para tirar o carro aqui para o estacionamento da Recorreira, Fábio? Imagina. Eu tiro e estaciono numa boa, mas dessa maneira, jamais. Duvido, nem você consegue. Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando para o presidente americano, hein? Muito, não, Salário. Não, tanto esse quanto o piloto, os seguranças, todos, eles são muito bem remunerados. É, olha aí, ó. A responsabilidade também. Impressionante essa imagem. Tchau, tchau. Tchau.